Bem-vindos de volta a... Vamos jogar Deshiva. Ok, vamos para o negócio que o... Jack Lauder tinha com a esposa. O que é isso aqui? Vamos ver... Pintura, desenhos... Desenhos de vestidos... De verão, com algumas ordens... Uns pedidos... Colocados lá. Não são relevantes. O quadro de desenhos era a única fagulha de criatividade deixada nesse lugar deserto. Eu não sei muito sobre desenho de moda, mas parece uma saia. Pô, você precisa ser muito ruim para não saber se é uma saia ou não. Ou talvez... Ah, tá, ok. Ou talvez uma grande... Uma camisa grande. A mesma coisa. Boneco. Eu não estou tão desesperado por uma congregação maior. Ok, não pensa em uma razão para levar. Se aperta o botão direito, ele analisa. Aperta o botão esquerdo, ele pega ou não o item. Ok, não precisa disso. É, parece que a senhora Lauder levou tudo. Pôster. Ah, sim. Ele fez uma decisão de não colecionar pôsteres antigos. O que mais? Primeiro plano, não temos nada, né? Tem uma foto aqui. É uma foto da senhora Lauder com uma nota de post-it. Não esqueça do aniversário das flores. É, deixou aí. Tá bom. Ok, várias coisas na prateleira. Não precisa de nada disso. Computador. Vamos fuçar os e-mails do nosso amigo. A senha é Charma. Vamos ver. Ok. Transações recentes. Saída 500 conto para Joey DeMarco. Quem será ele? Saída para Goldberg e Weizenball. 200 conto. Parece que é a firma de contabilidade, certo? Macy's. Deve ser da esposa. Ah, sim. Isso aqui é a entrada. Então a Macy's comprou roupas deles. Moda da Broadway. É, eles compraram e venderam para ele. Certo. Mais 500 conto para Joey DeMarco. Mais 250. Loja de roupa. É. Vou tentar uma coisa menos óbvia. Isso aqui, por exemplo. Ok. Pagamento pelo frete. Nada de incomum. Mais Joey DeMarco. Mais loja. Mais Joey DeMarco. Opa. O... Ah... Tarif... Não é bem tarif. É a mensalidade da... Bef... Bef... Tivá. Bef... Bef... Tiquivá. Certo. Vamos ver o e-mail. Quem sabe a gente descubra quem é o Joe DeMarco. Jack... É... Deve... Deve ser um sinal. Vou procurar por isso. Olá parceiro. Eu tenho novos desenhos de camisas pronto. Eu mandei... Eu vou mandar cópias para a fábrica e... Para conseguir algumas amostras. E adivinha o que? Eu consegui. Depois... Passei uma hora no telefone com a... O vendedor, sei lá. Mas eu consegui os tickets. Tic... É... Assentos para ópera também. Para a orquestra. Encontrarei vocês. Ok. Olá parceiro. Ué, mas eu já vi isso. Ok. Para sua rede e proteção. Contact Tomo. Isso é estranho. A taxa... Parece... Incomumente alta. Vou procurar por isso. Sir Lauder, como está? Seus bens foram entregues... É... Foram empacotados e prontos para... Serem entregados. É... Nos envie por... Faça o pagamento e... E... É... Colocaremos no próximo navio. Seus distintos estavam certos. Alguma coisa não está certa... Com esse negócio. Todas as transferências... Levam a lugares diferentes... E ninguém responde no telefone a nenhum deles. Meu contador... Os... Sentidos do meu contador estão te lintando. Não entre em pânico, Jack. Eu vou até o final disso. Vejo você no templo à noite. Ele... É o Ethan. Olá, olá. O... Modelo... Foi cancelado novamente? É... Pode ter alguém... Ela... Pode ter alguém mais inútil do que ela? Ok. Eu vou encontrar outra pessoa. Não se esqueça que temos jantar. Certo. Que é a esposa dele, né? Raje... 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 Lauder. Me... Me ligue. Precisamos conversar. Ok. Eu... Coloquei você nessa bagunça. Eu vou tirar você dela. Eu estou encontrando com... JDM. Joy DeMarco. Essa noite. Não escreva a ele... Mas... Não faz... Não... Preencha mais nenhum cheque pra ele. Até que você me... Você ouça de mim. Se ele quiser jogar duro... Ele pegou a pessoa... O cara errado pra... Mexer. JDM. Um negócio que foi mal. Hum. Sim. Vamos dar uma olhada nisso. Estamos esperando o pagamento. Seus bens estão em um armazém. Por favor, mande o dinheiro... O mais rápido possível. Vamos ser forçados a liquidá-los. Ok. Uma mensagem... Que não pode ser entregue. Ô cara, você digitou errado. É Rstone, pô. Ok. Mensagem. Olá, Rabino Stone. Faz um tempo. Espero que eu... Tenha... Pegou o endereço certo. Provavelmente você pegou o endereço certo. Mas eu digitou errado. Tapado. Sem dúvida que você está surpreso de ouvir de mim. Não tenho certeza porque eu estou se escrevendo também. Eu geralmente penso sobre o que você disse. Ainda me causa raiva, mas eu posso entender os seus motivos. Você olhou para a gente e disse. Nada é pior do que quando os judeus voltam as costas um para o outro. Eu posso ainda lembrar do olhar nos seus olhos. Ah... O... Contentamento... É... Cheio de contentamento. Como se fôssemos... Não, não. Contentamento não é. Enfim. Como se fôssemos o... O pior tipo de verme que já rassejou pelo oceano. Eu amo minha esposa, Rabino Stone. Ela é minha parceira em tudo. Eu não me arrependo de nada. Nada. É... Exceto você. Eu odiei você. Por anos eu odiei você. Nós dois odiamos você. O... O Lauder e a esposa dele. Eu me juntei a outro templo com um Rabino que estava disposto a nos casar e tentou esquecer... E tentei esquecer sobre você. Mas quando eu descobri a mim mesmo encrenca e precisando de ajuda, eu não poderia pensar em mais ninguém para me voltar. Você me chamou de traidor uma vez. Você ainda sente isso assim? Eu já vi traidores. Eu vi judeus voltarem suas costas para outros judeus. Não é legal. É... Terrível. Eu não sou como eles. O tempo... Esfriou o meu ódio. Fez o mesmo com você? Eu preciso conversar com você. Eu sinto como se eu tivesse 12 anos novamente preparando para o meu Bar Mitzah. E precisando de ajuda da minha... Com a minha... Porção da Torá. Eu sei que eu não casei com uma garota judia. Por isso, acho que é a raiva do Rabino. Ou fui ao templo a cada semana. Ou mantive kosher. Ou fiz qualquer coisa do que eu deveria fazer. Mas... Eu sempre soube que eu era um judeu. Isso é suficiente? Eu não sou um traidor, Rabino. Eu nunca esqueci que eu sou um judeu. Certo. Mas você não juntou as coisas ainda? Ou... Stone. Cadê? JDM. Hmm... Não... Já vi tudo... Ah, sim. Você vem aqui e desliga. Eu não ganhei. Eu não ganhei. Ah... GDM. Joy DeMarco. Encontro com... Ethan. Não. Joy DeMarco com... Encontro do Joy. Baseado nas minhas descobertas, Joy DeMarco, evidentemente, tinha um encontro com alguém chamado Ethan. Ethan. E o encontro. O... JDM... Tem que ser Joy DeMarco. Sim. Mas como assim se eu não tenho? Ele precisa descobrir mais sobre essa pessoa. Hmm. Mas como assim? É... Vamos ver. Sim. É o escritório de contabilidade. Hmm. Uma hipótese que eu tenho é que... Não tinha espaço pra colocar... Quatro... Ah... Quatro pistas. Vamos ver. Vamos ler de novo. Vamos ver. Ah... Como assim você se pergunta aqui? Ah, sim. Não sabemos ainda quem é Joy DeMarco. Não. Isso aqui não vai ajudar. Escritório de contabilidade. Hmm. JDM. Mas de novo isso? Bom, eu já li todas as mensagens do Ethan G. Hmm. Não, não, não. Inventário. Hmm. Foto. Ok. Será que tem mais alguma coisa aqui? Pistas. Joy DeMarco e Tandy. Estavam conectados. Mas é claro que estavam. Será que eu preciso... Será que eu preciso... É... Vários cheques pra Joy DeMarco? Sim. Entendi. Preciso descobrir mais sobre... Essa pessoa. É o contador! Como é que eu vou descobrir mais sobre esse cara? Eu já sei o que eu preciso saber. Ah, não sei não. Peraí, 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 peraí. Será? Alguma transação... Ah, é! Eu não sei... Não! Eu tô viajando. Eu não sei quem é esse... Ethan. Eu tava pensando que era o contador. Não, é... Nome completamente diferente. Isso aqui não vai me dar dica. Preciso descobrir mais sobre... Quem é esse cara. E eu não sei se podemos fazer isso. Bom, eu vou... Ah, peraí, peraí. Tem mais alguma coisa aqui? É... Tantantã... Saída... Boneco... Hum... É... Então, caras. Vou fazer um corte e descobrir o que eu tenho que fazer agora. Ok. Eu acho que você precisa procurar... O nome Ethan. Vamos ver? Nenhuma. Itandi. Hum... Será que tem algum e-mail? Hum... Hum... Não... Hum... É... Goldberry... Muitos... Muitos... Ethan... Goldberry... Ahá... Certo... Encontrei o meu homem... Um... Contador morto em Murray Hill... Um... Tiroteiro em Murray Hill... E um tiroteiro em Murray Hill... Ok... Então... Vamos... Juntar isso aqui com... Isso tudo aqui... Então... O famoso Itandi... Era... Ethan Goldberg... E... Ele... Estava conectado com... Joy DeMarco... De alguma maneira... Infelizmente... Ethan foi morto... E não pude... Me dar respostas... Certo... Tanto... Joy DeMarco... E Ethan... Goldberg... Estavam conectados com... O Charming Business... De alguma maneira... Mas... Eles... Estavam conectados... Um com o outro? Certo... Ok... Isso aqui eu não descobri pra que serve... Ok... É... Bom... Eu já avancei bastante na história... Descobrimos... Entramos no... Negócio que o... Lauder tinha com a esposa... E descobrimos... Sobre um... Uma conversa... Um... É... Encontro meio mal fadado... Entre... Joy DeMarco... Sabe-se lá... Quem ele é... E o contador do... Lauder... Ethan... Ethan... Goldberg... É... É... Eles... Eles eram associados... E... Evidentemente... Membros da mesma sinagoga... De acordo com o artigo da... Re... Revenet... Ethan foi morto... Fora de... Paddy O'Harris... Do... Paddy O'Harris... Em Murray Hill... Ok... Então... É isso... Pra esse vídeo... Tá bom né... Então... Vou ficar por aqui... Obrigado por assistir... E... Até a próxima...